E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom nesse vídeo, como vocês já viram, eu vou estar desenhando o Zora de Black Clover, mas esse vídeo é uma collab também, então todo mundo que está participando da collab é bastante gente, tá? Tá na descrição, então eu peço que você passe no canal de todo mundo lá, assiste o vídeo, eu garanto que vão ser vídeos muito bons, tá? Todo mundo fez desenhos muito crafichados e ficou muito bom, eu vi todos aí, beleza? Passa lá no canal de todo mundo, vai estar aí na descrição o link dos vídeos e também talvez eles estejam aí no comentário. Bom, o que eu posso falar do Zora? O Zora é um personagem muito legal de Black Clover, ele apareceu lá no arco do torneio que teve Black Clover, é um arco que eu gosto bastante, muito mais pelo Langris e seu irmão do que por isso aí, mas o Zora apareceu também aí e começou a criar sua história aí. Mas basicamente nesse arco aí o criador explica a história do Zora toda, basicamente, né? A história do Zora começa muito mais lá atrás, né? Lá com o Zara, que é o pai dele. Basicamente o pai dele foi o primeiro plebeu a entrar num esquadrão. Como você pode saber, talvez aí em Black Clover, os plebeus são muito mal vistos e, tipo, eles não têm muita magia, então eles não têm o costume tanto assim de entrar em esquadrão. Atualmente eles até entram, mas não é tão comum. Ele foi o primeiro a aparecer no anime que conseguiu entrar num esquadrão, foi num esquadrão meio fraco, as orcas púrpuras, mas ele entrou. Mas como você já deve saber, o plebeu não é muito legal, a galera não gosta, então o pessoal da equipe dele matou ele pelas costas, é, mataram ele. E basicamente o Zora era uma criança bem normal, só que, tipo, o Zara, que é o pai dele aí, já tinha um personagenzinho que ele tinha feito de pelúcia mesmo, que era literalmente o Zora. É a aparência do Zora com esse bagulho preto na cara, com o cabelo vermelho, e era um herói justiceiro, que era um tipo o personagem do pai dele. Com o Zora, o Zora que ficou muito brabo por causa que mataram o pai dele, e ele sabe que o pai dele foi morto por alguém do próprio esquadrão dele. Só que, tipo, o pessoal do reino não tem como provar isso. Então, não deu em nada, basicamente. A morte dele foi pra nada, só que aí o Zora queria se vingar. Ele queria se vingar de todos os cavaleiros mágicos que existem, basicamente. E todos os cavaleiros mágicos, ele dá uma lição em todos. Todos os que ele bate, todos os que ele acaba batalhando contra, ele acaba dando uma lição de moral. Bom, é um personagem bem interessante ver o desenvolvimento dele. Eu espero... Eu acho que eu tenho certeza que ele vai evoluir mais. É que no mangá ele não aparece tanto ainda, por ser um personagem mais misterioso. Ele não gosta de ficar na guilda. Ele é do Todos Negros, tá? Então... Ele não aparece tanto. Então... Não dá pra saber muito. Mas o criador explicou bastante da história dele, no único momento assim que ele ficou mais envolvido na história. Mas bom, espero que vocês tenham gostado do desenho. Deu trabalho pra caramba. Meu peito já está morto, mas eu estou tentando fazer mais desenhos pretos. Por algum motivo, eu sempre puxo pra um desenho preto. Espero que vocês tenham gostado aí. Deu trabalho, já disse 300 vezes. E passa no canal de todo mundo aí que participou da collab. Beleza? Falou! Vamos lá, vamos lá, só conversar. A realidade não vai te pedir. Não perca tempo com incertezas, então, então... Conquista a sua liberdade, mostre a todos a verdade em você. O dia que eu fiz, não ia te parar. O sonho escondido tem que alcançar com suas mãos. Grande, grande alto, eu posso realizá-lo. Supere seus limites, com força de sua alma. Então, chegue, confia em si. Lute com toda força pra seus medos vencer. Suba cada vez mais alto e atravesse esse céu. E se puder está correndo por seu corpo, você pode enfiar. De grandeza! Com suas mãos, o caminho novo agora você está se construindo. É! De grandeza! Hey, yeah! Acredito em mim! Hey, yeah! De grandeza! É! Pousa! Pam, pam, pam! É o som que ouvimos, o calor na primórdia. Sentidos, acreditar, se elevar. Lembrei mais a lenda. Olhando o amor, por ser um misteiro. Toma em sua mão, que julgar ser verdadeiro. Tente então, tente então acordar, para um novo, novo lugar. Depois de tanto perder, faça o sonho escondido renascer. Seja um soldado, que nunca é abalado. Vamos lá! Atravance a bandeira, deixa a lágrina rolar. A casa! Hey, yeah! Confiar em si! Uma chama te sustenta e te faz avançar. Corralagem como o vento e mergulhe nesse céu. No coração, o futuro que nós precisamos seguir. Grandeza! Se agarrar o sonho, sentar o destino que a sua frente surge. É! Com grandeza! Em meio às nuvens, a esperança e a luz que brilhou. Em meio às nuvens, a esperança e a luz que brilhou. Essa jornada sem fim, eu irei trilhar. Só devemos que o meu sonho vim rever, busque o seu sonho também. Vou voar e conquistar, alguém me disse que vai brilhar. Trarei de volta a minha luz. No ciclo, só forças pra seus ventos vencer. Suba cada vez mais alto e atravesse esse céu. Esse poder está correndo. Esse poder está correndo por seu corpo, você pode sentir. Grandeza! Com suas mãos, o caminho novo agora você pode construir. Com seu amor! Uma chama te sustenta e te faz avançar. Corrada, eu como o vento e mergulhe nesse céu. No coração, o futuro que nós precisamos seguir. Grandeza! O vento sopra em suas costas, a chuva cai e te desperta. Quinta, é hora de enxergar. Quinta, e se prepara. Escreva pedidos de esperança, através do sangue que no escuro derramou. Vai te ajudar, a deixar o que mais te atormenta. A sirene é o final de SOS. Antes que se enxergar, se apresse. O que você não consegue exerir. Entender é só ilusão. Mas estamos de meio a juntar. Mas o que você não consegue exerir.